Uma caçada terminou com um homem morto no domingo no interior de Lebão Regis, no meio-este do estado. Um homem de 35 anos morreu atingido na testa por um tiro de calibre 12. O tiro foi disparado por um amigo dele de 42 anos que estava caçando com ele. E ele disse que o tiro foi acidental. A caçada ocorria num bairro conhecido como 26, no interior da cidade. Após acertar o amigo, o homem procurou a polícia militar e contou que estava caçando com o amigo quando, ao disparar contra um veado, em um descuido, acertou a cabeça do colega. Segundo a polícia militar, o autor do tiro informou que eles estavam a uma distância de aproximadamente 100 metros quando o tiro foi disparado. A roupa camuflada do rapaz teria dificultado que o amigo enxergasse ele. Ele ainda tentou prestar socorro, mas a vítima já não apresentava sinais vitais. O homem largou a arma no mato e foi atrás de socorro na cidade, quando procurou a polícia militar para contar o que havia ocorrido. Conforme informações da PM, nenhuma das armas usadas na caçada eram registradas e nenhum dos homens possuía autorização para a caça. A PM, a polícia civil, a polícia científica foram até o local do fato, onde encontraram o corpo da vítima e as duas espingadas. O autor foi encaminhado à delegacia de polícia em caçador e vai responder pelo homicídio. A gente vai ter que explicar muito bem a situação e comprovar que realmente foi um disparo acidental.